Tato Júnior aí, curtindo aí, Valdeci de Paraipaba. Estourou! Estourou, papai! Estourou, Valdeci? Estourou! Manoel Gomes, Caneta Azul. Manoel Gomes, Caneta Azul. Tato Júnior aí, Valdeci de Paraipaba. Manoel Gomes, Caneta Azul. 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 pessoal, vejam mais ele aí, junto com caneta azul, direto de Paraipá, estamos aqui filmando aqui ao vivo aqui, Valdeci de Paraipá, tá tudo junto, arroja Valdeci, estourou, estourou, não estourou Valdeci, eita menino, quem sabe faz ao vivo, Valdeci agora começou, tem ligeirinho pelas beiradas, toca Valdeci, epa, começou menino, o caneta azul tá aqui também, o caneta azul presente aqui, caneta azul, caneta azul do Valdeci, e Tato Júnior presente também, do show do Tato Júnior da TV Metrópolis, Valdeci toca sua fã ou não toca? Tato Júnior aí, ó, gostou do encontro aí, Valdeci, gostou do encontro aí? Valdeci vai pra TV, que é que você esteja lá no dia, no programa do Tato Júnior, viu? Qual é a TV, qual é a TV? TV Metrópolis. Valdeci de Paraipá, vai. É um momento de muita alegria, muita emoção, o Valdeci está super festejado hoje, e realmente é uma alegria trazer o show do Tato Júnior pra fazer essa matéria com esses dois árbitros.